Bom dia meus amores lindos, opa o cabelo soltou, agora eu tô leãozinho, queria dizer que daqui a pouco tô voltando pro Rio de Janeiro, deixando essa cidade linda Não repare o cabelo, não tive tempo de ir no salão, sabe aquele dia que você dorme, mas quer dar conta? Hoje, mas pelo menos eu acordei